Um dos criadores do Sonic foi preso no Japão em um escândalo envolvendo compra de ações após informações privilegiadas. Yujinaka e outros dois funcionários são acusados de terem tido acesso a informações privilegiadas no período em que trabalharam para uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos. A empresa trabalhava em colaboração com um estúdio para o desenvolvimento do jogo Dragon Quest, lançado no início de 2020. Antes do lançamento, o trio teria adquirido ações do estúdio devido às informações privilegiadas. O Ministério Público de Tóquio continua investigando os ex-funcionários. A empresa Square Enix lamentou as ações dos suspeitos e disse que vai cooperar com a investigação. O Ministério Público de Tóquio O Ministério Público de Tóquio